Bom dia, composteiros! Tudo bem? Aqui é a Vera Lemos, canal do Ateliê das Minhocas, eu e o meu menino. Deixa eu ver como é que ele está. Ele está mandando um bom dia para vocês, não é? Olha aí, ó. Está tudo bem, graças a Deus. Eu e ele hoje, nós estamos passando para mostrar algo básico para vocês, tá? Algumas pessoas me perguntaram o que eu posso usar de matéria seca na minha pré-compostagem. Então, hoje eu trouxe para vocês algumas opções, ok? Então, vamos aqui. Vou mostrar para vocês as opções de matéria seca. Para quem não sabe, gente, tem aqui, ó, rolinho de papel higiênico. Você pode usar como matéria seca, ok? Você pode usar esterco. Isso aqui é esterco de cavalo. Pode ser esterco de cavalo, esterco de gado, esterco de galinha muito pouco, está muita ureia, ok? Esterco de coelho, esterco de animais herbívoros, ok? Então, beleza. Agora, também temos essa aqui, ó. Isso aqui foi grama que eu peguei aqui do meu lado. A prefeitura, né? Cortou a área aqui verde e veio essa grama. Aí tem também aqui, ó, caixa de ovos, gente. Outra opção. Olha aqui para vocês também. Papelão sanfonado, ok? Pode usar papelão sanfonado. Aquele sem tinta, tá bom? Aqui é serragem. Olha aqui, ó. Serragem. Esse aqui, eu já usei. Braquiara, ok? É braquiara. Parece grama, mas não é, tá bom? E esse aqui é húmus, ó, gente. Pode também usar húmus como cobertura, ok? Ainda mais, é excelente. Por quê? O húmus, ele já está cheio de micro-organismos. E tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês o seguinte. Eu catei ali umas folhas. Isso aqui é folha de... Aquela árvore chamada amendoeira ou sete copas, tá? Algumas pessoas conhecem como sete copas. O que é que eu faço? Eu coloco dentro desse saco aqui, amasso. Agora fica difícil amassar, porque eu só coloco uma mão. Aí ficou assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficaram as folhas amassadas. Também é outra opção, tá, gente? Olha aqui, ó. Folhas amassadas, ó. Vamos jogar aqui dentro, ó. Ok? Então, isso aqui são folhas amassadas, ó. Então, tudo isso aqui, você pode usar como cobertura da sua matéria orgânica. E aproveitando esse vídeo, gente, que eu quero fazer vídeos mais curtos, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Se lembram da compostagem, da pré-compostagem que eu fiz, no dia 7 de dezembro, da cabeça de salmão? Então, vamos ver aqui como é que está. Olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha como é que está isso aqui, brotando. Então, vamos ver aqui. Eu vou dar uma revolvida. Vamos ver como é que está as cabeças de salmão, ok? Vamos ver se vai precisar de matéria seca. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. As cabeças de salmão. Não vai precisar de matéria seca. Está muito bem. Olha, não tem lava de nada. Está muito ótimo. Está só decompondo. Ah, tem só uma... Deixa eu ver aqui se tem alguma lava. Não tem nada. Só vou... O que eu faço, então, aqui agora? Simplesmente eu vou revolver. É uma vez por semana você tem que revolver, né? Para que os micro-organismos possam trabalhar. E depois eu coloco na caixa de novo, no balde. Então, é isso aí. Olha aqui, ó. Só tinha uma larvinha de bigato, tá? Olha aqui. Está morta. Quando você revolve e coloca matéria seca, não tem problema. Não está com cheiro de podre, tá, gente? Não tem infestação de nada aqui, ó. E vocês sabem que eu mantenho a minha composteira... Olha aqui, ó. Eu mantenho todas elas destampadas. Olha aqui, ó. Essa aqui é de limão. Que eu fiz anterior àquela lá. Então, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu não vou precisar botar matéria seca. E vou voltar novamente para a compostagem, ok? Para a composteira. Até terminar todo o processo de decomposição. Então, é isso aí, gente. Eu estou passando para mostrar para vocês. Por aqui finaliza o vídeo, tá? Agradeço pela visita no canal. E peço que vocês aí dêem um like. Se inscrevam para fortalecer a coroa aqui, tá? Um bom dia para todos!